Fala hoje dessa ferramenta de bolso da Glock, quais são suas funções, para que ela serve? Chamada 5 em 1, obviamente ela pode atender outras marcas de armas, mas as suas medidas são específicas para a Glock. Vamos entender para que serve cada ferramenta dessa. Vamos lá, identificando essa ferramenta, abrindo a embalagem, você de cara já encontra um sacapino, que você vai acessar todos os pinos da Glock. A dimensão desse sacapino é de 2.5 milímetros, então se você tiver uma outra arma que tem um pino no máximo de 2.4 milímetros, você vai conseguir facilmente retirar utilizando essa ferramenta. Uma outra ferramenta muito importante, eu diria que é a mais importante dessa peça, é a parte que retira a mira da Glock. No parafuso imantado, de 3.16 milímetros, você retira esse parafuso aqui, específico da mira. Já comprei algumas chaves e a maioria das chaves não acessa por conta desse pequeno espaço. Então, pela chave ser extremamente fina a borda, você consegue acessar facilmente e retirar a massa de mira da Glock. Outro ponto muito interessante é a ferramenta para desmontagem do carregador. Você retira ela daqui, engata esse pino aqui, travando. E agora, muito fácil, você manter essa pressão aqui, juntando aqui. Então, você retira com facilidade essa chapa do carregador e assim tendo a desmontagem do carregador da Glock. Muito fácil de fazer por conta dessa ferramenta. Para quem já desmontou esse carregador sem utilizar essa ferramenta, sabe da dificuldade que é para desengatar desses dois pontos aqui. Conseguir enfiar uma ferramenta aqui, ficar fazendo força, é bem complexo. Agora, com essa ferramenta, tem de ser bem fácil de a gente conseguir retirar, desmontar o carregador da Glock. Outro ponto muito importante que considero é essa ferramenta de você conectar aqui o conjunto do percutor. Você consegue fazer a manutenção dele, baixando a mola aqui, desconectando ele e até desmontando ele com maior facilidade. Dá para fazer na mão também dá, mas ajuda muito essa ferramenta a achá-la bem equilibrada. Você facilmente monta e desmonta o percutor da Glock. Vocês podem observar, essa aqui é uma arma bem mantenida, mas mesmo assim é um ponto que a gente encontra bastante sujeira. Vou retirar aqui. O pano já estava um pouco sujo, que eu já tinha feito alguma limpeza antes, em alguns pontos, mas mesmo assim ela solta bastante sujeira. Nessa parte eu acho bem importante limpar, principalmente esses cantos aqui do percutor ou percussor, algumas pessoas chamam. Para mim tanto faz o nome, importa saber qual peça é. Está aqui na mão. E aqui para montar essas duas peças, para quem sabe montar sem essa ferramenta, é um pouquinho mais complexo, mas aqui você consegue abaixar, encaixar um dos lados, manter a pressão aqui para a mola não expulsar ela, encaixar o outro lado e você tem montado o seu conjunto de percussor bem fácil com essa ferramenta. Facilita bastante a manutenção para quem gosta de fazer uma manutenção em terceiro escalão. Agora um ponto que ela também atende, que eu não acho tão relevante, é esses cantos arredondados em toda a ferramenta que você consegue utilizar para empurrar o pino para a posição correta. Eu gosto de fazer com o pino de lado mesmo, e olhando, fazendo um visual, equilibrando, não vejo tanta vantagem nessa quinta utilização. E agora o bônus dessa ferramenta. Alguns diriam que é o ponto mais importante dela. É um abridor de garrafas. Saúde!